Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu tô gravando um vídeo bem curtinho, bem simples, mas pra passar a minha experiência com o Instapremio, tá pessoal? Que é um aplicativo novo aí, relativamente novo. Tô utilizando ele há 20 dias, que é o momento que tô gravando esse vídeo aqui. E eu vou passar aqui pra vocês as principais características que eu vi lá dentro, tá? O que eu tenho que fazer, quanto de tempo tomou ali do meu dia e o principal, quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que é o ponto mais importante da questão, tá? E antes de mais nada, eu já preciso te passar um alerta, um recadinho bem importante, tá? Porque vai prevenir de você ser mais uma vítima aí do que tá acontecendo, tá? Eu vi por cima ali que tem pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o Instapremio. O que tá acontecendo? Como ele tá sendo muito falado, muito vendido, tá no hype do momento aí, quem que não quer fazer um a mais, quem que não quer ganhar dinheiro? E é onde as pessoas estão quebrando a cara, por quê? Porque chama a atenção de pessoas má-intencionadas também, que eles vão lá, clonam o site oficial, fazem igualzinho mesmo, e dentro não tem que tirar nem pôr, e na hora que a pessoa compra, ela acaba perdendo o valor dela, tá? Então fica muito esperto ou esperta com isso. E pra te ajudar, claro, eu não vou deixar você na mão, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, evitar mesmo deixar seu dinheiro aí na mão de golpista, tá? Então vamos lá, pessoal. O Instapremio, assim que você baixar ele, você vai pra uma área de membros, óbvio, no seu e-mail, você baixa ele tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então os dois sistemas operacionais funcionam, que é uma dúvida que eu também tinha há 20 dias atrás antes de comprar. Assim que você baixar ele, você tem que entender que você vai ter que fazer algumas micro-tarefas lá dentro, tá? Eu conheci esse aplicativo através de um amigo meu, eu trabalho de manhã e ainda faço bico à noite de motoboy, um amigo meu ainda que tava mostrando no celular, falou, olha aqui como que tá dando certo. E a gente sabe como que é brasileiro, né? A gente olha o negócio ali, mas a gente quer testar pra ver se é verdade mesmo, né? Dinheiro pra mim é bom na conta, não é na conta dos outros. E foi onde eu decidi testar, fiquei um pouco pé atrás, comprei. Então assim, pessoal, tudo que você tem que fazer lá dentro é tirar uns 10, 15 minutinhos por dia pra você conseguir curtir publicações que vai ter dentro do Instapremio. Ele tem parceria, ele tem vínculo com o Instagram e quanto mais curtidas você der numa certa publicação, mais impulsionada ela vai ser, porque o algoritmo do Instagram vai entender que aquela publicação é boa e vai divulgar pra mais pessoas. Então tem empresas, tem pessoas ali que trabalham com canto, essas coisas todas que querem divulgar e é onde a publicação dela vai ser divulgada pra mais pessoas, porque o próprio Instagram vai divulgar mais por essas curtidas, tá? E claro que a gente não faria isso de graça, pelo menos eu não faria isso de graça. Eles têm que pagar, então a gente recebe por cada curtida que a gente fizer, beleza? Agora falando de valores, que é o ponto mais importante, como eu falei pra vocês, tava passando uma situação muito difícil, muito complicada, né? Então eu precisava, além dos bicos que eu tava fazendo, de motoboy, do trabalho de manhã, já trabalhei em pizzaria também, já trabalhei em um monte de lugar, eu precisava de algo com o meu celular, porque eu sempre ouvia as pessoas falando, né, como que você tem um celular e não consegue fazer dinheiro? Então eu acreditei nisso, vi ele fazendo ali, só que eu queria atestar aquilo mesmo, que aquilo lá funcionava. Então assim, pessoal, 10, 15 minutinhos que eu fazia por dia, eu consegui fatorar nesses primeiros 20 dias, nem fechei um mês, já fiz R$1.234,28 reais. Então pra mim foi uma grata surpresa, porque eu não esperava isso, então quanto tempo de motoboy eu teria que fazer? Então realmente o poder da internet é incrível, tá pessoal? Então vale a pena sim, o saque é via Pix, tá? É muito rapidinho, você coloca a sua chave ali e dá pra você ganhar dinheiro. E pra mim foi de grande, mas de grande ajuda mesmo, porque eu consegui pagar umas contas, já consegui adiantar o aluguel aqui. E só gratidão mesmo, tá pessoal? Então funciona, eu só não sei por quanto tempo, né? Porque aqui no Brasil as coisas duram pouco. Então se você tá em dúvida, vale a pena sim, é só você fazer ali todo o procedimento. E não esquece que o site tá aqui na descrição, porque senão você vai acabar quebrando sua cara, tá? Se você gostou desse vídeo, dá seu like, curte, comenta e compartilha, porque tem mais pessoas precisando dessa informação, beleza? Forte abraço!